Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. One Piece 961 Acabei de notar que Kozuki Oden possui o maior poder de todos. Aquele que o Luffy também possui e é o mais perigoso de todos os mares. Além disso, porque Oden tem golpes com nomes bem parecidos com o de um certo samurai cabeça de alga. Sua cabeça vai explodir com essas infos. Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari e Evandro Jornara com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. O capítulo saiu mais cedo essa semana e um capítulo que eu achei que seria até passageiro. Eu dei uma olhada nos spoilers e falei, ah vai ser um capítulo morno. Mas não foi um capítulo muito bom. Eu gostei bastante desse capítulo. Porque ele montou mais daquela aura mística que Kozuki Oden vem trazendo para a trama. Eu nunca vi um personagem sendo apresentado como o Oden. E esses flashbacks vem colocando pontos muito interessantes no personagem. O Oden confunde muito as coisas. Eu já não sei mais no que acreditar. Vocês vão ver nesse vídeo ligações de Zoro com o Oden. Não sei galera, não sei mais o que achar da obra. Tá complicado. O Oden coloca muitas coisas para confundir a gente. E realmente está dando certo. Bom, vamos lá. Antes de começar, aproveita para deixar o like. Se inscreve se ainda não se inscreveu. Amanhã tem vídeo de SBS. Corre na comunidade do canal. Lá tem o campo do SBS. Deixe a sua pergunta para a gente estar fazendo esse vídeo aí. E tentar matar um pouquinho das dúvidas de vocês. Bora lá falar de One Piece 961. Começando com a história de capa. Onde podemos ver alguns homens sendo atacados em Dress Rose. Pelos beijos marcados. Debatou nos corpos dessas pessoas. Parece que Lola já está por ali. Acho que o encontro das irmãs deve acontecer já nos próximos capítulos. Estou bem ansioso para ver como vai ser o final desta história de capa. Já o capítulo começamos no flashback. E parece que será um flashback geral do país de Oano. Liderado por Oden. Ao invés de um flashback focado somente no personagem de Oden. Por exemplo, nesse capítulo aqui. Vemos que Nemon brilhar bastante nas páginas. Em contraste com o seu eu atual. Ele era bem desorganizado aos seus 15 anos de idade. Mas mesmo nessa tenra idade. Ele ainda tinha um coração corajoso e muito atencioso. Parece que tudo se origina de muita culpa engarrafada por estar constantemente em dívida. E ter Tsuru para se preocupar e cuidar dele o tempo todo. O ataque do Javali Deus da montanha finalmente acontece. E houve muito caos. Muito caos mesmo. Todo mundo tentou encontrar o porquinho branco para devolver. E um dos captores originais desse porquinho. Aquele que Nemon acabou roubando. Acabou encontrando ele e acabou lhe dizendo que Tsuru e seus companheiros foram comidos pelo Deus da montanha. Vale o destaque para aquele monge gritando na rua. Definitivamente, para mim, se parece muito com o Oden antes das smiles. Só que o Oden teria que estar perto da casa dos 60 anos na história atual. Que pode ser meio discrepante. Mas definitivamente, olhem lá. Os seus traços faciais são os mesmos do astro principal. Já que Nemon correu com a sua espada em punho em direção ao Deus da montanha tentando salvar Tsuru-Jô. E o Deus da montanha comeu basicamente uma vila inteira. E engoliu vários dos cidadãos juntos no seu ataque de fúria. Eu fico feliz em ver que apesar da delinquência juvenil que Nemon exala. Ele ainda era uma pessoa muito nobre e boa. Corajosa, dedicada. Chegando ao ponto de se chocar contra um javali de tamanho colossal várias vezes para salvar Tsuru-Jô. Porém, isso só aumenta a fúria do monstro. Eis que surge então ele. O cara que com 6 anos estava em um bordel. O-D-M. Exatamente. Oden que deu um passo à frente e disse para o Deus da montanha que o porquinho branco estava em sua posse. Mudando toda a atenção e o foco do ataque para ele. Todo mundo acaba pensando que Oden é o principal culpado pelo caos. Por trazer o animal e causar toda aquela bagunça. Eu acho legal que as pessoas todas estão gritando e acusando. E ele dizendo que estava apenas com vontade de comer um porco assado. É genial como o caráter do Oden é bem moldado. Bom, as coisas aqui ficam interessantes. Se segura na cadeira aí, galera. O Oden se prepara para lutar e utiliza o seu estilo Nito-Hyu Oden. O estilo de duas espadas nomeada por ele mesmo. Porém, as duas espadas estão vestidas com haki. Sabendo que Ema faz o usuário cortar muito mais do que o esperado. Ele provavelmente já era um mestre do Hyo-Uo nesta idade. Com um só golpe, ele corta o deus da montanha ao meio. Galera, bom, vamos lá. O movimento que o Oden utilizou para cortar o deus da montanha, aquele javali enorme, foi o estilo de duas espadas chamadas Togen Shirataki. Shirataki é um tipo de comida. E qual samurai também utiliza golpes com nomes de comida? Ele mesmo, nosso espadachim do rolê aleatório Zoro. O seu golpe, por exemplo, Origiri, é um nome de comida. Não preciso nem dizer que após o corte, a finalização da cena, a mesma postura de Oden é a que Zoro geralmente finaliza as suas lutas. E não só isso, galera. O Oden, ele utiliza a mesma postura que o Zoro faz quando criança, utilizando duas espadas. Bom, eu não sei vocês, mas começo a me inclinar que o estilo que o Zoro aprendeu e utiliza e aprimorou pode ser o mesmo que o Oden pratica. Por que estou dizendo isso? Além desses fatos que eu já mostrei, na ponte de Ringo de Zoro utilizou o seu estilo de três espadas, Ryori, a filha de Oden, ficou muito surpresa por ver aquele estilo. Mesmo no anime, quando o Zoro faz a postura do Nito Ryu criança, Koshiro parece muito surpreso por ele utilizar aquela postura. Bom, eu não sei, eu falei que explodiram a cabeça de vocês e são coisas bem interessantes. Pode ser que o Oden só colocou como forma de pegadinha, mas como eu disse, esse arco está muito confuso. Já não sei mais do que acreditar. Está tudo lá as referências, galera. Não tem como falar que não são as mesmas. As posições, os golpes parecidos, o Sunite... Enfim, eu não sei mais o que eu posso acrescentar sobre tudo isso. Teorizem aí, meus amigos. A cabeça fervilhou. Deixem nos comentários o que vocês acham desses golpes de Oden e o estilo de técnicas de Zoro e deles serem muito parecidos. Após a derrota do Deus da Montanha, o Kiniamoli queria explicar a todos que, na verdade, foi ele o responsável por levar o porquinho branco para dentro da capital. Mas Oden lhe deu um cascudão, impediu e assumiu a culpa. Eu adoro o quadro fechando a lista de feitos de Oden. Aos 18 anos, Oden causou o incidente do Deus da Montanha. Faz a gente pensar aí o quanto dos atos caóticos que constam no cartel de Oden foram realmente iniciados por ele. Possivelmente, em diversos desses pontos, ele tentou ajudar a todos, mas acabou levando a culpa, causando mais confusão. Com exceção da revolta do Arém. Bom, no entanto, o Shogun acabou exilando Oden pelo que aconteceu e, no fim das contas, ele não se importou com esse exílio. E aqui, outra coisa para ficar de olho. Oden tem o maior poder de todos. Aquele que Mihawk reconheceu em Luffy, lá em Marineford, dentre todas as pessoas do mar, o poder mais formidável de todos. A capacidade de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Você pode ver pessoas querendo seguir Oden, mesmo sabendo por autoconfissão que ele havia causado todo aquele incidente. E mesmo assim, a admiração das pessoas por ele era uma coisa notada. Oden girou o fanboy, é bem engraçado, sim. Mas as pessoas querendo seguir Oden é uma coisa para se guardar em mente. Certamente o maior poder de todos. O que me chama bastante atenção também e pode ter passado despercebido por você, o narrador, dizendo naquele momento que esses homens suprimirem o desejo de seguir Oden, houve aí uma perda de equilíbrio na capital. O equilíbrio da capital foi alterado em mais de uma forma. Eu precinto que as pessoas da capital, no momento da queda derradeira de Oden, não vão ajudar ele. Você percebe a diferença de vida que eles levam em comparação ao resto de todo o povo de Oden nos dias atuais. Então eles tinham o desejo de seguir Oden, mas não o fizeram. E pode ser que devido a alguma maquinação que aconteceu no futuro, esse povo tinha o poder de salvar Oden, Deoroshi e Kaido, mas não o fizeram. Talvez esse seja a perda de equilíbrio. Bom, após os feitos de Oden, Kinemon e Denjiro se tornam os seus guardiões. Os primeiros bainhas de Oden finalmente são revelados. Temos então Oden indo visitar Yasui, e somos apresentados a Orochi, um jovem que sorri inocentemente. Bom, e eu acabei de perceber que esta parte do arco estava me deixando bem desconfortável. Todo este flashback eu não sabia o que era, mas eu descobri. É porque está me dando a mesma sensação que eu tive ao ler O Arco da Era de Ouro de Berserk. Quem leu sabe do que eu estou falando. Mas nós leitores, apesar de sermos tão sugados, pelo personagem de Oden, e não importa o quanto queremos que isto não aconteça, sabemos que no fim vai acabar mal para ele. É como a história de Oda Nobunaga, que tinha um servo humilde chamado Mitsuhide, que o traiu no final das contas, porque apenas foi insultado por Nobunaga. Oda Nobunaga conquistou o Japão em um ponto determinado da história, mas após esta traição ele foi queimado até a morte em seu castelo. E se Oden se parece com Luffy, quanto ao poder de fazer as pessoas passarem para o seu lado, a maneira como Orochi foi apresentado e parece que se move, é a mesma que a do Barba Negra. Sorrateiro, como se não fosse qualquer tipo de ameaça para ninguém. Quando ele vê uma maneira de conseguir o que quer, aqueles que representam a verdadeira ameaça, são descartados por Orochi. Para fechar, mais uma ligação aí para fervilhar tua cabeça de Zoro e Oden. Oden chama o Yasui de tio, e se for mesmo um parente de sangue, pode ser que Oden tenha sangue Shimotsuki em suas veias. Pode ser que talvez a irmã de Yasui seja a mãe de Oden. E olha só, temos aquela ligação de Ushimaru Shimotsuki, que é muito parecido com o Zoro. Temos a Vila Shimotsuki, que é da onde o Zoro veio. Enfim, se o Oden tiver mesmo sangue de um Shimotsuki, utiliza as habilidades, as técnicas que o Zoro... Já não sei mais o que eu falo, galera. Sei lá, eu não sei. O Oda confundiu tudo. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Faz um review aí mais detalhado. Eu quero saber o que vocês acham. Porque não dá para afirmar as coisas. A gente cai no fanfic de falar que Zoro é herdeiro, é parente, é filho, herdou somente a técnica, é um cara totalmente aleatório. Não dá para saber. A forma como o Oda colocou as coisas aqui complicou bastante. Tá bom? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham ficado bem confusos. Se ficou confuso, manda o like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Corre lá, deixa sua pergunta no SBS. E até os próximos vídeos. Fui! E até os próximos vídeos. Obrigado.